Alô, Brasil! Está começando mais um Vida no Sul. O programa de hoje abre espaço para o debate do plebiscito popular sobre a reforma política do nosso país. E, para isso, trouxemos João de Almeida Neto e Produto Nacional. Vida no Sul começa com o patrocínio da Caixa, a realização do Instituto Cultural Padre Josimo. Vida no Sul Nos últimos tempos, o nosso país viveu uma onda de manifestos, de protestos que acendeu às lutas democráticas populares. E o povo se reúne aos movimentos sociais para criar aqui no país um plebiscito sobre a reforma política do Brasil. E, para isso, nós trouxemos ele que sabe cantar sobre essas coisas, falar muito bem. João de Almeida Neto. Foram-se os anos 90 Teatro em que voz de poeta vale pouco ou vale nada. Por isso, desatinada se solta esta voz inquieta. Acabou o século XX E o que há de deixar saudade? Talvez algum fim de tarde na paisagem campesina Um voo de bailarina Um grito de liberdade Um poema alegre Sem rima De Carlos Drummond de Andrade Eu não vou sentir saudade Do holocausto e da heroxina Das ditaduras latinas E de outras planetas dentro Eu quero em qualquer momento Banhar-me em raios de sol Disfarçado em flor e vento Junto a um poeta espanhol Foram-se os anos 90 E o tempo assim os consome No teatro de guerra e fome Montado neste planeta Teatro em que voz de poeta Vale pouco ou vale nada Por isso, desatinada se solta Esta voz inquieta Muitos pobres, poucos ricos Tu entra e sai de cada dia No rodízio de políticos Louvo progresso científico Louvo a tecnologia Mas eu navego em poesia Astronauta louco e lírico E assim vou indo ao futuro Uma dona do meu amor E um cântico praxando Numa cidade sem muros Esperança em manhas claras Fantasias de aluguel O sonho do Che Guevara E alguns tangos Lugar del O sonho do Che Guevara E alguns tangos Lugar del Esta é a voz clara e convicta De João de Almeida Neto Um cantor que sempre soube opinar sobre as coisas E traz o seu canto manifesto para o programa Uma satisfação, João, tê-lo aqui no Vida no Sul A convite da nossa equipe Para que você falasse sobre a constituinte que está aí Que o pessoal precisa mudar Esse plebiscito Para que se forme uma constituinte livre e soberana E que a gente mude as leis do país Para que não haja tanta desigualdade Seja bem-vindo Obrigado Para mim também é um prazer Eu já sou Já sou meio de casa aqui no Vida do Sul Já vim aqui várias vezes E eu acho que é um programa muito importante Porque é um programa que contempla o lado musical O lado cultural Mas ele também tem uma visão política Da arte Das manifestações sociais E no sentido de esclarecer as pessoas sobre os movimentos Essa pergunta que me fizeram É uma pergunta muito pertinente Muito atual Nós estamos aí na iminência De algumas transformações Que já são necessárias Há muito tempo Principalmente Penso eu Esta é a minha A minha visão Respeitos que tem Visão em contrário Mas principalmente Com relação ao pacto federativo E a reforma política O pacto federativo Me parece uma fruta Que está caindo de maduro De maduro Há muito tempo Nós precisamos De deixar que o município Gere mais os recursos Porque onde o cidadão vive É no município A união fica com grande parte do bolo tributário O município fica com pouco Daquilo que arrecada E não tem condições De fazer as modificações De base estruturais Que necessita Então acho que o pacto federativo É uma coisa Urgente E a quem você atribui João Essa Essa forma engessada De se fazer as coisas Acontecer no país Não sei me parece Que há muitos interesses De forças Que tem por trás de tudo isso Muitas vezes um governo Quer criar Gringo Gringo Eu acho que aí Nós cidadãos Nós temos que pôr a mão na consciência E fazer A meia culpa Porque Eu por exemplo Eu sou louco por futebol Eu Quando o Grêmio Começa a perder Eu já vou lá Pra beira do campo E começo a xingar o treinador E xingar o fulano E cobrar mudança Agora Eu nunca fui Pra frente de um hospital Cobrar um melhor atendimento Quer dizer O povo brasileiro Fica Brabo E indignado Nós Povo brasileiro Ficamos brabos E indignados Quando o nosso time perde Agora Quando um irmão nosso Quando um cidadão Não recebe Um atendimento Na área da saúde Da segurança Do transporte público Que merece A gente fica Como se nada Tivesse acontecido Então nós Nós os cidadãos É que temos que Desengessar Esta máquina Que parece um pouco Emperrada A gente fica botando A culpa no político A gente fica Colocando a culpa No 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 dirigente No administrador Mas o político Está lá Porque nós Colocamos ele lá O administrador Está lá Porque nós Colocamos ele lá Então nós É que temos Que ter uma visão Penso eu Mais panorâmica Desta vida Nacional Para justamente Fazer com que O país Caminhe mais Rapidamente No sentido Das transformações Que Que precisa Agora Isso vai muito Também Eu acho Os telespectadores Talvez concordem Comigo Vai muito Da índole Do povo brasileiro O povo brasileiro É um povo bom É um povo que não quer Não quer complicação Não quer atrito Nós queremos aí Sombra Água fresca E tal A gente precisava Um pouquinho mais Daquela Degarra Que tem Por exemplo O povo argentino O povo uruguai Que é um povo Que cobre E tal Mas O povo brasileiro É um povo bom E nós vamos chegar lá Esse é o João de Almeida Neto Com a sua arte Seu canto E a sua maneira De ver o mundo E as coisas Vamos com música Aqui no Vida no Sul Com João de Almeida Neto Cada vez que um campeiro Abre o peito No galpão interior Que ele traz Quem não quer O Rio Grande Cantando Com razões Sem sentidos Desfaz Mas no meio De cantos Estranhos Momentistas E circunstanciais Surge o forte Refrão Das campanhas Entolado Por vozes rurais Dele é boca Essas bocas cantoras Redentoras Da voz Dos galpões Dele é pata E desata Estebrado Dos sagrados Rituais Dos fogões Dele é boca Essas bocas cantoras Redentoras Da voz Dos galpões Dele é pata E desata Estebrado Dos sagrados Rituais Dos fogões E entre tantos Que negam E fogem Aos atávicos Tôs musicais Estão eles Devota E bombacha Sustentando Os padrões Culturais Que não falte Coragem A esses homens Contra o tempo Aguentando Repuxo E que a estranhas Tendências Imponham O autêntico Canto Gaúcho Dele é boa A essas bocas Cantoras Redentoras A voz Dos galpões Dele é pata E desata Estebrado Dos sagrados Rituais Dos fogões Dele é boca Essas bocas Cantoras Redentoras Da voz Dos galpões Dele é pata E desata Estebrado Dos sagrados Rituais Dos fogões Acompanhe Nesta matéria Que vamos mostrar Agora Um pouco mais Sobre o plebiscito Popular Que vai acontecer De 1º A 7º De setembro Em junho De 2013 O povo foi às ruas Para mostrar Que não está contente Com o estado das coisas Nas manifestações A população exigiu mais saúde Educação E um tratamento digno Por parte dos governos E dos governantes Então esses São alguns dos problemas Estruturais Que Para resolvê-los Só existe um caminho Que é A reforma política Ou seja Mudar O modelo Do regime político Do Brasil Em que Os governantes E os parlamentares Sejam De fato Representativos Da vontade popular E qual é o problema Hoje É que o povo Vota Porém Vota Manipulado Por uma condição Anterior Que as campanhas Desses candidatos São financiadas Pelo poder econômico Por apenas 117 Empresas Que gastaram Nas últimas duas eleições Para você ter uma ideia 4 bilhões E 600 milhões De reais Em campanha Dos candidatos Para que foi usado Esse dinheiro Para enganar A tua opinião Dessas manifestações Surgiu o desejo De mudar a forma De fazer política No Brasil Exigiu que o Estado Repensasse as suas prioridades Olhando mais para o povo E suas necessidades Por causa das manifestações Diversos movimentos Se uniram Para organizar Um plebiscito popular Para debater a forma De o Estado brasileiro Funcionar Qual é o nosso Grande desafio Nosso enorme desafio É De mudar Esse sistema político Essa é A voz das ruas Verdadeira voz das ruas Em junho A juventude Que saiu às ruas Em junho Os trabalhadores Que se manifestaram Em julho Todos eles tinham Claro isso Esse sistema político Não dá mais O Congresso Nacional Se recusa A chamar Um plebiscito legal Para discutir Uma constituinte Nesse país Se o Congresso Não vai fazer O povo vai fazer Então nós vamos fazer Um plebiscito popular Vamos consultar Milhões de brasileiros Um plebiscito Que todo mundo Possa organizar Participar De 1 a 7 de setembro Nós vamos recolher Esses milhões de votos Onde as pessoas Vão escolher Queremos ou não Uma constituinte Exclusiva e soberana Do sistema político Hoje nós temos a consciência Que é a iniciativa privada Assim que constitui A maioria Nesses espaços E nós trabalhadores Muitas vezes Somos derrotados Ou leis de interesse Principalmente da educação Que é o meu caso Ficam paradas No Congresso Porque não há interesse De investimento Fortalecimento Da escola pública Pela escola pública Pela educação O plebiscito já Por isso que a gente Tem que debater Aproveitar esse momento Que o país vive Da retomada Da mobilização social Para discutir temas Importantes Como essa questão Da reforma política A convocação Deste plebiscito É vista como Uma oportunidade De reequacionar A representatividade Da população Em especial As mulheres Jovens Negros E trabalhadores Em geral Para nós Que somos A juventude Do meio popular E do meio urbano É a necessidade De a gente pensar A representação Do povo Em uma nova Em um novo Formato Que é o que a gente Busca com o plebiscito Pela reforma política Então nesse sentido A gente pensa A nossa representação Que hoje Somos sub-representados Tanto nós Quanto os jovens Quanto periféricos E quanto mulheres Em um sistema Que consiga ser Mais plural Conforme a nossa População Como um todo A importância Da juventude negra Se sentir representada Porque nós somos A maioria da população brasileira E temos menos de 10% Menos de 10% De representação No Senado Então nós queremos Nos sentir representados Nós queremos sentir Protagonistas Na nossa própria história É uma das formas De a gente fazer pressão E atender a todas As mudanças Que foram pedidas E as mudanças Que são necessárias Mudanças estruturais No país Então com certeza O plebiscito É uma forma De a gente fazer pressão E mudar o Brasil De uma forma De fato radical Para que As coisas avancem Bom, para nós Da Marcha Mundial De mulheres Discutir Construir o plebiscito É para além De uma votação Pelo sim É oportunizar Para as mulheres Principalmente O debate Sobre o sistema atual Político Que está colocado É puxar para o debate Qual é o papel Das mulheres No sistema político Nos espaços de poder Esse é o debate Que a gente vai Travar daqui para frente No processo De construção Do plebiscito Com as mulheres De todo o Brasil Marcado para acontecer Entre o dia 1º E 7º de setembro Toda a população Está convidada A dar esse grande passo Em busca da maior Democracia representativa E todos podem ajudar Na organização Nós vamos distribuir urnas E você pode organizar A sua urna Nós vamos distribuir Pela internet O modelo de cédula Com a pergunta Você é a favor Ou contra a convocação De uma assembleia Constituinte Soberana E exclusiva Para mudar O sistema político Brasileiro Sim ou não? Bom, essa cédula Você pode imprimir Tirar xerox Faz uma lista De votação E organiza Lá no teu Bairro No teu sindicato Na tua paróquia No teu espaço social Organize Uma votação Que é simples A lista De quem assina Nome Título De eleitor E a cédula E o cara vota Votação secreta E as urnas E o plebiscito Na verdade Eles são uma grande Motivação pedagógica Para que a população Entenda O que é essa Campanha Da constituinte É muito importante Que se junte A construção Do plebiscito popular Para uma reforma Do sistema político Para que a gente Mude E tenha Soberania popular No nosso sistema Político brasileiro Construam Juntos Conosco Este plebiscito Popular Informe-se Entre na página Do plebiscito Constituinte Veja como organizar Isso Como montar Uma urna No seu bairro Como montar Uma urna Na sua comunidade Na sua paróquia É muito simples E é uma forma Concreta De a gente Transformar Essa campanha Numa campanha De força Onde nós vamos Conquistar Nesse país Uma constituinte Então é isso pessoal Vamos à luta Venham para o plebiscito Vida no Sul O Brasil foi às ruas O Brasil não aguenta mais Nossas instituições Não nos representam Precisamos mudar O rumo Do nosso país Se você também Está cansado Do estado das coisas Venha se juntar A campanha Do plebiscito popular Um movimento Para mudar A política do Brasil Saiba mais em www.plebiscitoconstituinte.org.br O Brasil que a gente quer Está em nossas mãos Vida no Sul Esta banda Que vai tocar agora Fala e canta A indignação A esperança E o sonho Do nosso povo Dos nossos jovens Com vocês Produto Nacional Povo Que sustenta esta nação Povo Esta miscigenação Só quem chorou Que ouviu Sentiu O sol ardente Enfrentando o dia É que em poesia A fábrica Da pedra É o jade Jasmine Indo para novo horizonte Extremo ocidente Oriente O nosso pensamento É então O povo Unifica a religião O povo Esclaviza o monge Não Ser povo É sambar na poeira Virar fruta na feira Saramambaian do baião Moranga morena Pitanga de tanga De tanto Produto frase O povo Do escuro Nasce a luz O povo Ilumina Quem seduz A nossa casa Tem goteira A nossa praia Não tem sol Pois vivemos De sonhos Que eu vou Lamentando E palavras Cruzando No samando E vento Voar Mas por favor Não se deixe Enganar Põe teus filhos Pra despertar Yeah Deu estudo Pro saber Não errar Santo de casa Também faz milagres Norte e sul Contra a discriminação Racial Norte e sul Contra a discriminação Social Chega de fome De palavras Bonitas Não precisamos De leis Mas de Homens Honestos Mãe pátria Avisa Teus filhos Pra não Te deixar A derivar Na vida Pois Não vamos Nos separar Porque nós precisamos É de Melhores Escolas De salários Dignos Direito de igualdade Saúde Trabalho Liberdade Pra pensar Melhores Escolas De salários Dignos Direito de igualdade Saúde E trabalho Liberdade Pra pensar Depois desta música maravilhosa Um produto nacional Nós não poderíamos Deixar de fazer Um programa Falar em Constituinte Falar em Plebiscito Sem trazer Essa banda Porque Além Deles produzirem Uma boa arte Eles produzem Uma coisa Que é produto nacional Também Que é a consciência Cara Ô Dionísio Que legal Sejam bem vindos Como é que você está achando Esse Brasilzão aí Como é que está vendo Esse país Vocês que fazem Uma música Engajada Comprometida Cara Eu vejo que Socialmente falando A gente só vai conseguir Alguma mudança Estando organizado Tentando juntar As ideias Tentando fazer Com que as pessoas Repensem Alguns conceitos Tentar rever Todas essas questões Políticas E só através Desse plebiscito Sobre a Constituinte Pra gente conseguir chegar A algum lugar Onde a gente queira Realmente chegar Porque onde a gente está Acho que Já não dá mais pra nós A gente enquanto povo Merece um pouco mais de respeito Merece um pouco mais de seriedade Politicamente falando Merece que a cultura Seja mais livre Pra que ela tenha acesso A cabeça das pessoas E as pessoas tenham acesso A cultura Acesso à educação Essas coisas todas Eu acho que o país O Brasil É um país que Já está merecendo Chegar nesse nível De consciência Mas só com a liberdade Com a liberdade mesmo De tu poder te expressar De tu poder sair à rua Sem ficar tomando Pau de polícia Sem ficar Tendo que quebrar Vidraça de banco E coisa parecida Tudo isso Eu acho que não Não muda nada Aliás Tudo isso Nos mantém Onde a gente Se sente refém De um país Ainda Em fase De crescimento E de autoconhecimento Eu acho que o Brasil Um país desse tamanho São várias verdades São vários Brasis Dentro desse Brasil E eu acho que Se cada lugar Fizer a sua parte Buscar a sua cultura Colocar a sua cultura A serviço Da população Eu acho que a gente Tem uma boa chance De mudar Organizado Os representantes Lá no congresso Por exemplo São 600 Congressistas eleitos Apenas 91 Representam Os trabalhadores Ou seja Nós A maioria Dos que trabalham Em produtos Riqueza do país Tem apenas 91 Que os defendem Lá no congresso 270 Um pouco mais Defendem Os Grandes Empresários Por exemplo 160 Congressistas Defendem A bancada Ruralista Outros 66 Defendem A bancada Evangélica E 91 Apenas Dos trabalhadores Tem que mudar Mesmo Essa Constituinte Tem que vir Para mudar Com certeza E isso só vai se dar Através do próprio Trabalhador Que tem que se mobilizar Tem que se organizar Mesmo E fazer com que A sua verdade Venha A tona Venha para a rua Para fazer com que As outras pessoas Pensem um pouco A respeito da sua Própria realidade Porque O trabalhador É o cara Que carrega o Brasil Nas costas É ele que faz tudo andar É ele que faz tudo acontecer E no entanto É o cara Mais Rechaçado O cara que fica Mais A margem Da sociedade A margem Da grana A margem Da política A margem Da cultura A margem Da educação A margem Da saúde Mas enquanto Estiver o produto Nacional Tocando Levando esta consciência E o povo se organizando Nós vamos avançar Com certeza Vamos com música Aqui no Vida no Sul Com produto Nacional Tchau Livre Tchau 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 Livre Quando um dia Os oprimidos Se voltarem Contra seus Opressores Nada Os poderá Vender Os opressores São Poucos Oprimidos Muitos Vê a luz Vê a luz Ela iluminará O túnel Mesmo que ele Não tenha fim E assim Oprimidos E amigos Marcharão Unidos Para a morte Que para Muitos É sorte Lançada Lançada Num campo De batalha Para florescer Liberdade Igualdade E mais futuro América Latina África Índia Ásia Europa Austrália América do Norte Índios do planeta inteiro Deve haver Deve haver Um jeito Índio do planeta Índio do planeta Índio do planeta Quando um dia Os oprimidos Se voltarem Contra seus Opressores Nada os poderá Verder Os opressores São Poucos Oprimidos Muitos Muitos Vê a luz Vê a luz Ela iluminará o túnel Mesmo que ele Não tenha fim E assim Oprimidos E amigos Marcharão Unidos Para a morte Que para Muitos É sorte Lançada Num campo De batalha Para florescer Liberdade E igualdade E mais futuro América Latina África Índia Ásia Europa Austrália América do Norte Índios Do planeta Inteiro Deve haver Um jeito Reggae Music Um dia Os oprimidos Se voltarem Contra seus Opressores Nada os poderá Deter Os opressores São Poucos Oprimidos Muitos Vê a luz Vida no Sul Viu só Frei Albano Estamos assistindo A essa maravilha De programa Programa Vida no Sul E que está Nos ajudando Ajudando A tantas pessoas Tantas comunidades A formar A consciência política Do povo brasileiro Dando orientação Especial Sobre o plebiscito Nesse programa Frei Albano Qual é a mensagem Franciscana Que nós queremos Deixar para quem Nos assiste Coincidentemente Nós queremos Abordar Na mensagem Algo importante Na vida Porque É preciso Sempre ter presente A importância Que o papai Tem na vida Dos filhos Na hora de escolher O seu futuro O que ele vai ser No futuro São Francisco De Assis Por exemplo Ele não recebeu Muito apoio E encorajamento Do seu pai O seu pai Era um homem Ávido Por riquezas E ele Deu como que Uma voz De prisão Ele prendeu O seu filho No porão Da casa No sentido De querer Impedir O seu desejo De assumir Uma vida De pobreza Porém Foi em vão Porque Ninguém pode Prender Uma vocação Uma mensagem Forte Que alguém Quisesse assumir Então Nós queremos Nesta oportunidade Lembrar para todos Vocês papais Para darem força E ajudar os filhos A encontrar bem O caminho da vida E para que a gente Viva bem Esse caminho da vida Nos dê a bênção Frei A bênção para todos Que nos assistem Nos acompanham Através da TV Aparecida Que o Senhor Esteja do vosso lado Para vos defender Que ele esteja dentro de vós Para vos conservar Esteja sempre diante de vós Para ajudá-los A conduzir O Senhor esteja Do vosso lado Para vos acompanhar E também acima de vós Para vos abençoar Sempre Que o Senhor Vos abençoe E vos guarde E volva para vós O seu olhar E vos dê a paz Que o Senhor Deus envie Anjos Protetores Para que vos governem Para que vos guardem E ilumine E derrame o Senhor A força do seu espírito Para afastar De todos vocês As forças do mal E vos dê a graça De ter sempre Boa saúde Por intercessão De nossa mãe Maria Aparecida E de São Francisco O Senhor Deus Vos abençoe E vos guarde Paz e bem É com este espírito Concede o posto pódio Caixa econômica E a realização É do Instituto Cultural Padre Josimo Aquele abraço Vida no Sul